Pessoal, e agora eu tô aqui com a Andresa, presta atenção, ela dormiu com mil seguidores e no outro dia já acordou influenciadora com mais de 10 mil. Como é que foi tudo isso? Como é que é ser mulher influenciadora, tudo isso agora? Eu, é assim, eu trabalho com o Maxi Brinco, aí eu presenteei algumas influências, né? E uma delas foi a Preta Gil, e eu não esperava que ela, eu tenho dois Instagrams, que é o meu da Emporia, Andresa Queiroz, e o meu pessoal. E eu mandei os dois pra ela, escrito, fiz uma cartinha à mão e tal, e ela postou, fez uma foto com o Brinco, e ela postou o meu Instagram pessoal. Eu tinha mil e pouquinho, eu dormi, acordei e olhei e falei, peraí, tem alguma coisa de errado isso aqui. Aí eu comecei a ver os stories e ver as coisas, aí eu vi que ela tinha me marcado, eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, eu preciso aproveitar isso de alguma maneira. E é muito legal, porque você tem um contato diferente com as pessoas, é um mundo, assim, totalmente diferente, você faz amizade com pessoas que você nunca viu na vida, e você acaba ficando, e as pessoas vão te cobrando, às vezes você some da rede social, a pessoa começa a te cobrar, você começa a conhecer gente do país inteiro, é muito legal. Como que é saber que hoje você influencia milhares de pessoas aí no mundo todo, não só o Brasil, mas o mundo todo, através da internet? Porque você também faz venda pela internet. Sim, vendo bastante, graças a Deus a internet ajuda bastante nisso daí. Influenciar pessoas é difícil, porque a gente tem uma personalidade e você acaba indiretamente influenciando outras pessoas. Você tem que tomar, você começa a se policiar, tomar cuidado com as coisas que você começa a falar, que às vezes você incentiva involuntariamente. E com tudo isso, dá tempo de ficar com a família ainda, de ter aquele momento só de vocês? Dá, dá tempo sim. E eles participam bastante. Meu marido, minha filha, minha filha adora, já quer ser influencer mirim, já faz vários vídeos, já tem o Instagram próprio dela, faz os vídeos dos slime dela, ensina as crianças a fazer. É bem legal, mas a gente tem um tempo, a gente sempre reserva um tempinho pra gente. Agora eu vou ter que perguntar pro maridão, como é que é ter uma mulher que faz tudo ao mesmo tempo, essa correria toda? É coisa assim, sem palavras, que ela merecedora de tudo, não tem nem o que falar aí pros nossos amigos. amigos dela, assim, sem palavras mesmo. É uma profissional que espero que dê tudo certo pra ela aqui, ela tá começando, né? Então, que Deus abençoe tudo ela e a vida dela também, porque ela é merecedora de tudo que ela tá nos proporcionando aqui hoje e as próximas que virão, né? Que o sucesso é garantido. Ai, gente, que fofura! É muito fofo, segue! Gente, na verdade eu tô ficando muito importante, porque agora eu tô falando com ninguém menos que a Márcia Caldes. Márcia, me fala uma coisa. A gente percebe que a mulher tá cada vez mais inserida na política, né? E como que é isso pra você? Como que você vê essa inserção da mulher na política? É, pra mim é uma responsabilidade muito grande, né? É claro, mas nós precisamos nos disponibilizar e estarmos na política. E a mulher sabe que ela tem uma força interior e uma força política muito grande. Mas só precisa ter realmente essa coragem de estar, porque é um mundo muito masculinizado, né? E a mulher acaba, às vezes, sendo muito corta. Então nós temos que mostrar pras mulheres que nós podemos, nós devemos e nós temos que acreditar que a política faz a diferença. E é a política que mexe na vida de todas as pessoas. E é lá que as mulheres têm que estar também. Por isso que eu sempre digo, mulheres, acreditem em vocês. Acredite que vocês podem e vocês vão mudar o mundo. E a política é um caminho que vai fazer toda a diferença. E existe preconceito no meio da política com a mulher? Ou hoje já nem tanto? Ó, sempre tem, né? Sempre tem. Uma mulher, não só no meio da política, mas uma mulher empreendedora, uma mulher, uma doutora, né? Sempre tem esse preconceito. Mas eu me sinto muito à vontade na política hoje com vários vereadores lá que nos respeitam, que estão junto com a gente nessa luta, na defesa e na valorização da mulher também. Então eu acho que o mundo está mudando. Apesar de sermos poucas ainda na política, precisamos avançar muito mais. Mas eu acho que o mundo está mudando e o respeito está vindo porque nós fazemos com que ele venha. Mas eu acho que o mundo está mudando e 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 o